Pontes entre o Brasil que passa fome e o Brasil que desperdiça comida diariamente. Esse é o trabalho da ONG Banco de Alimentos, que viu a demanda aumentar desde o início da pandemia. Pois é, durante a crise sanitária, já são mais de 1 milhão e meio de pessoas impactadas pelas doações de 5 mil toneladas de alimentos. E o projeto é ampliar a doação daquilo que seria descartado, mas pode alimentar muita gente. Eu conversei mais cedo com a fundadora e presidente da ONG, Luciana Quinalha. A dinâmica é a seguinte, nós passamos todos os dias recolhendo sobra de comercialização, produtos que não foram vendidos, teriam lixo como destino, porque não foram vendidos, não representam mais renda para quem estava os vendendo, então nós levamos esses alimentos para entidades assistidas. E essas entidades, elas alimentam, por sua vez, a mais de 23 mil pessoas por dia. Isso já acontece há mais de duas décadas. A necessidade de alimentação por parte de quem não tem o que comer vinho de segurança alimentar é muito grande, já era muito grande antes da pandemia. E é óbvio que agora a necessidade está muito maior. Uma necessidade que já não era pequena, agora está explosiva. Hoje, a cada dois brasileiros, um vive em insegurança alimentar. E durante a pandemia, o Banco de Alimentos expandiu a sua área de atuação e foi direto para as comunidades aqui de São Paulo entregar cestas de alimentos, cartões de vale alimentação e também vale gás. E a gente está vendo que hoje, por conta do desemprego e dessa diminuição de renda, o próprio arroz e feijão sumiu da mesa do brasileiro. Hoje, se vende ossos em açougues. A gente viu essa notícia do Mato Grosso na semana passada. Hoje, se comercializa, se empacota pedacinhos de arroz que antes eram descartados. E o Banco de Alimentos nasceu com esse propósito, com essa inquietação pessoal de não conseguir lidar com tanta pobreza no meio de tanta riqueza. Lá em 1998, quando eu fundei o Banco, a gente já tinha 57 milhões de pessoas que viviam com meio salário mínimo para baixo e mais de 20 milhões de dirigentes no país que sempre foi e ainda é, graças a Deus, líder de vendas do agronegócio. Entra a crise, sai crise e o agronegócio que salva o Brasil. Então, vamos acabar com esse contrassenso. Vamos cuidar melhor da nossa sociedade, enfim, das pessoas, do meio ambiente. Hoje, nós sabemos que jogamos fora um terço de tudo que é produzido no mundo. No Brasil, não é diferente. Nós somos cruéis com pessoas que não têm que comer esbanjando do outro lado. E acabamos com o meio ambiente também. Essa é uma outra questão. E agora, após esses 23 anos, com o aumento das demandas, você frisou bem que a situação já era muito difícil com a pandemia. Os indicadores mostram muito isso. Os números ficaram muito piores nesse momento de crise. E vocês vivem um momento e um projeto para expandir ainda mais esse trabalho de distribuição de alimentos. Com essa franquia social, como que ela vai funcionar? Olha, nós queremos ensinar outras pessoas, o outro grupo de pessoas a fazerem o que a gente faz. Passar o nosso know-how para que a gente possa capilarizar essa ideia de bancos de alimentos. Nós temos mais de 5 mil municípios, só que em São Paulo, você pode imaginar a demanda. Eu acho que precisaríamos de mil bancos de alimentos só aqui na cidade de São Paulo para realmente cumprir com a necessidade, suprir a necessidade. Então, a nossa ideia é passar esse know-how para pessoas que estejam interessadas em trabalhar ali dentro da sua área, da sua localidade. As empresas, então, podem buscar essa orientação? Com certeza. Nós temos plena vontade de explicar, de passar todo esse know-how, o know-how jurídico, o know-how administrativo, o know-how operacional. Estar junto também para passar a nossa credibilidade, porque, por incrível que pareça, muita gente ainda tem medo de doar alimentos. Então, explicar como a gente muda essa crença limitante, ou como a gente pode atuar nesse sentido para ampliar as doações e oferecer alimento para as pessoas do Brasil inteiro. A gente não consegue alimentar a todos, imagina as outras cidades do Brasil. Então, é importante que cada um faça a sua parte. E eu acho que o mercado para isso existe, o mercado social, o mercado do bem, por assim dizer, que vai trazer benefícios a todos. Então, a ideia é distribuir, além de alimentos, que é o que vocês fazem há muitos anos, há mais de duas décadas, esse conhecimento de como disponibilizar a oferta desse alimento que iria para o lixo. E a gente também faz muita advocacia, mudança de consciência. Então, todo esse bojo, porque, assim, como eu falei, se a gente não mudar a forma de agir e pensar, a gente não sai desse buraco. Então, a questão da consciência, tomada de consciência, do protagonismo, da gente saber o que a gente tem que pedir, o próprio governo, por assim dizer, e fazer o nosso papel é muito importante, transformador.